Eu tô na bagaceira, mando avião Eu tô na bagaceira, mando avião Proíbido histórias, não tô aqui não Eu tô invisível se filmar da confusão Eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível, tô invisível, vai Eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível, tô invisível, tô invisível Eu tô invisível, eu tô invisível No escondido Já mandei boa noite, meu amor, eu vou dormir Já tava com a roupa de sair Oh Deus, me livre, ela sonha com esse rolê Se ela descobrir, eu vou negar Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível Eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível Eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível É tão invisível, eu tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível Vai, 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 vai Chama no sonho O papai, vai O nome dele éHNI CARROS MORAIS É pra tocar no paretão Eu tô na bagaceira, monto o avião Proíbe de stories, não tô aqui não Eu tô invisível, se for mais a confusão Tô na bagaceira, monto o avião Tô na bagaceira, monto o avião Proíbe de stories, não tô aqui não Eu tô invisível, se for mais a confusão Tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível Tô invisível Já mandei boa noite, meu amor Já vou dormir, já tava com a roupa de sair Oh Deus me livre, ela sonha com esse rolê Se ela descobrir eu vou negar Amém Tô invisível, eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível, tô invisível Eu tô invisível, eu tô invisível No escondido eu sou terrível, tô invisível Tô invisível, tô invisível, tô invisível No escondido eu sou terrível, eu tô invisível Eu tô invisível Joga pra cima minha banda, joga pra cima Vem que vem, 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 vem Você é de as bolas ao vivo Olha o swing do papai Olha o balançado, vem que vem, vem que vem, vem que vem O maior swing com metros quadrados Tutututututututu, meu Brasil Ok, Google O melhor da city chegou Vem pra parar